Bem amigos de Carnavalesco, aqui é a Wagner Gonçalves de Carnavalesco. Eu tenho a honra de estar aqui com vocês, celebrando o retorno do site Carnavalesco. E a convite do nosso amigo Alberto João, eu vou estar aqui com vocês na medida do possível, falando sobre curiosidades, artes, carnaval e algumas curiosidades bastidores do carnaval. Conto com a participação de vocês, que vocês gostem, que vocês celebrem esse retorno do Carnavalesco. Espero que seja um retorno para se perpetuar aí, porque é um espaço maravilhoso, um espaço que é de sambista para sambista. A equipe do Carnavalesco sempre esteve presente nos trabalhos que eu desenvolvi, em qualquer grupo, no especial, na SRA. E é muito importante a gente ter sempre esses espaços. E eu fico feliz com esse retorno e mais feliz ainda de estar com vocês agora, nesse primeiro momento. E eu escolhi falar, já que eu estou enveredando para o caminho das artes plásticas também, e das exposições, inclusive nós vamos fazer duas exposições esse ano, ou melhor, uma só, 70 anos da Beija-Flor. Eu vou estar, além desse ano, desenvolvendo o Carnaval da União do Parque Curicica, a gente vai estar desenvolvendo com uma grande equipe, em parceria com a própria escola, uma exposição para celebrar os 70 anos da Beija-Flor de Unilópolis, que é um dos expoentes do nosso Carnaval Carioca. E eu escolhi falar hoje sobre os carros alegóricos na concentração. A gente tem algumas curiosidades, eu fiz alguma cola aqui, não na mão, fiz aqui, e que eu acho importante trazer para vocês, e queria contar com a participação de vocês. Vocês podem participar deixando o comentário de vocês abaixo aí do vídeo, ou mandando um e-mail para redacão, arroba carnavalesco.com.br. A participação de vocês é hiperimportante, e eu conto com essa interação. Sugestões, críticas, elogios, sugestões das novas pautas, dos novos temas, o que a gente pode estar destacando. E eu, independente de estar trabalhando, eu gosto sempre de ir ver os carros alegóricos dos meus colegas ali. Nunca está pronto, ainda sempre o Carnaval se tornou muito grande, então você sempre tem alguns encaixes, subir talha, descer talha, testar movimentos. Mas mesmo assim, já está no calendário cultural da cidade, e é bem interessante, porque você vê famílias inteiras que se deslocam, nem para ver o desfile, mas para ver os carros alegóricos, para tirar foto, e fazer aquela confusão. Esse aqui é da Salgueira, esse aqui é da Mangueira. E é bem bacana, porque você já faz uma interatividade com o Carnaval, e o Carnaval mantém sua característica contemporânea de manter essa malha e interligar a cidade. Eu destaquei aqui algumas curiosidades, são elas. Império Serrano, do Fernando Pinto, do Carnaval da Carmen Miranda, que foi, se eu ouvir relatórios, dizem que chegou um Carnaval bem seco na avenida, na concentração, e depois o Fernando foi montando as bananeiras, as frutas todas, e aí depois, quando o Carnaval foi montado, eles viram que era um Carnaval competitivo, e aquilo motivou o Império Serrano a disputar aquele título. Tem a Tijuca 99, isso eu participei, que o Oswaldo Jardim cortou os galhos da árvore todinho, da Presidente Farga, e pintou de terra, de marrom, e os carros ganharam novos volumes, e isso ficou bem interessante também, eu lembro disso como se fosse hoje. Tem a Estácio de Sá, do nosso querido, de 93 no campeonato, nosso querido Chiquinho Espinosa, eu lembro que eu vi os carros na concentração e falei, nossa, está lindo, e cinco minutos depois a mocidade pareou assim, a lateral, e estava deslumbrante o Carnaval lá, de sonhar, não custa nada que disputaria o tricampeonato, e o Chiquinho falou para mim, eu falei, Chico, mas como é que você vai disputar com a mocidade, olha os carros que estão deslumbrantes, ele falou, olha, Carnaval não é só carregórico, eu não sei se eu estou certo, não sei se eu estou certo, mas eles estão errados, essa suntuosidade toda, acho que não é saudável para o Carnaval. E virador e mocidade, que já está até na revista da Liga, que o João chegou com os carros da viradora na concentração, no ano de Treve Luz, e o diretor da mocidade, aí o João foi lá elogiar, procurando o Renato Laje, falou, nossa, os carros estão muito bonitos, e falou com o diretor da mocidade, e o diretor falou, é, João, a gente está com esses carros lindos, caprichados, e de repente perde para os mondongos desse aí, e quando ele apontou os mondongos, eram os carros da viradora, que foi campeão naquele Carnaval de 97. Essas são algumas curiosidades, são sempre alguns momentos de muita alegria, algumas tragédias também anunciadas, escolas que não conseguem terminar o Carnaval, tem muita solidariedade, já mesmo recebi cola, resto de tecido, adereços, então é muito importante para a gente, eu quis trazer isso para vocês de maneira bem rápida e bem suscita, mas queria que vocês participassem, sugerissem os próximos vídeos, que interagissem com esses, como eu já disse no início aqui do vídeo, redação carnavalesco.com.br, ou deixar o comentário aí, embaixo aí do vídeo. É muito bom estar com vocês, aqui foi Wagner Gonçalves, direto para o Carnavalesco, nesse retorno aí, do nosso site, que é querido por todos e sambistas. Um abraço e beijo no coração de todos vocês. 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 Obrigado.